Bom dia, Reino! Vocês estão bem? Quem aqui tá muito feliz? Glória a Deus! Quem ainda não levantou a mão, eu quero te lembrar que a nossa alegria é uma pessoa, Jesus. E olhando pra Ele, acredite, não tem circunstância, não tem problema que prevalece, porque Ele nos preenche dessa alegria que transborda. Amém? Pessoal, eu faço parte da Essential School, a escola de ensino aqui da Reino, e nós estamos começando agora, aliás, foi na das nove, começamos uma série de mensagens sobre o corpo de Cristo. Então nós teremos em todo mês de julho, em vários momentos, com vários professores, falando sobre esse tema que eu tenho certeza que vai nos edificar muito como comunidade. Certo? Vamos começar então? Cacau, quem tá ali? É a Jennifer, né? Glória a Deus pela Jennifer. O Mistério de Cristo. Mas antes eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quem é que gostaria de, nesse momento, tocar em Cristo e falar o quanto Ele é lindo? Eu também. Então a gente vai fazer o seguinte, você vai abrir os seus braços pros dois lados, segurar bem firme na mão desse irmão que tá aí, olha pra um lado e pro outro, você acaba de tocar no corpo de Cristo. Aproveita pra dar um sorriso, fala que bom que você veio, você tá lindo, você tá linda. Isso aí. E realmente, né, gente, eu nunca vi tanta gente bonita por metro quadrado igual na Reino. Eu entendo os haters, deve ser difícil de acreditar, é muita gente bonita. E já nasce bonito, né? Glória a Deus. Todos os nossos bebezinhos são lindos. Amém. Mais uma pergunta. Quem aqui já é pai? A gente tem filhos. Glória a Deus. Muito bom. E quem aqui também já pôde alimentar, dar papinha pra um bebezinho? Eu também já dei pros meus sobrinhos. É possível a gente colocar uma colherzinha na boca deles depois que eles estão satisfeitos? É cego, pastor, eu recebo. Falou, vamos profetizar uns três aqui. Falei, recebo. Daqui uns dias, gente. Amém. É possível dar uma colherzinha pra eles? O que que eles fazem? Fecham a boquinha e fazem assim, ó. Não é? Pode ser um chocolate que eles não querem mais. Assim somos nós com o Senhor. Quando nós dissemos pra ele, já é o suficiente, eu já tenho só de convertida 30 anos, já ouvi de tudo, já aprendi, ele não derrama mais pra nós. Mas nós vamos passar a eternidade conhecendo e prosseguindo em conhecer a Cristo. Aleluia. Ou seja, uma reunião, meu irmão, acredite, não é o suficiente. Gente, sempre tem espaço pra mais. O Senhor sempre tem muito mais pra derramar sobre nós. Amém? Basta você abrir espaço pra isso. Bom, os temas dessa primeira parte, então, dessa série de mensagens, são o mistério de Cristo, o velho homem, o novo homem e Cristo corporativo. Pra você que é do meu time e gosta de anotar, eu tenho um livro do pastor Eduardo no meu bloco de notas. Então, pra você que gosta de anotar, pode escrever. Bom, qual é o mistério? Quem aqui já viu a Deus face a face? Eu também não. Por quê? Deus em si é um mistério. Como então que Deus se expressou para a humanidade? Através de Jesus. Em corporificação foi a expressão máxima de Deus para nós, na terra. E Jesus, quando morreu em unidade e ressuscitou, trazendo consigo toda a igreja, Cristo corporativo, certo? Ele se expressa até nos dias de hoje como pra nós? Através da igreja. Cada um aqui, lembra que nós tocamos no corpo de Cristo? Cada um de nós somos expressão, somos a manifestação de Cristo para a humanidade. Então, se a igreja manifesta Cristo, expressa Cristo e Cristo expressa Deus, nós somos a expressão do Pai. Colossenses 2, 2. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles vinculados, entrelaçados, em amor. Porque é só nesse amor que nós podemos compreender isso. Tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Para conhecimento, vamos ler esse finalzinho aqui juntos? No 3? 1, 2, 3. Do mistério de Deus, que é Cristo. Então, o livro de Colossenses, para você que gosta de se aprofundar ainda mais, em Colossenses nós vamos ver claramente essa revelação do mistério de Deus, que é Cristo. E em Efésios nós vamos ver o mistério de Cristo, que é a igreja. Efésios 3, do 4 ao 6. Isso aqui é Paulo falando, certo? Apóstolo Paulo, um apóstolo do Espírito. Temos os 12 apóstolos, como nós aprendemos com o pastor Eduardo, os 12 apóstolos do Cordeiro e também temos os apóstolos do Espírito. E Paulo era um deles. Então, o apóstolo Paulo está falando. Ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então, de Gênesis a Malaquias, todos os homens que viveram naquele período do Velho Testamento não tiveram a revelação do que você está tendo aqui agora. Olha que poderoso isso. Aos santos apóstolos e profetas de Deus. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho das Boas Novas do Senhor, os gentios... Quem são os gentios? Não os judeus. Eu e você. São co-herdeiros com Israel. Membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. A partir desse momento, nós temos direito às promessas em Cristo nele. João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, esse levantado da terra remete à forma como Jesus morreu por nós na cruz. Atrairei todos a mim. Está falando ali, atrairei apenas brasileiros? Apenas judeus? Apenas europeus? Não. Atrairei todos a mim. Todos quem? Todos aqueles que creem em Cristo. Então, a partir do momento que você creu em Cristo, creu que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresse não perecesse, mas recebesse a vida eterna, foi ressuscitado por Deus, ao terceiro dia, nós passamos, entramos nesse todos aqui. E fomos atraídos a Cristo. Cosmovisão de Deus. Quando Deus olha para a terra, Ele não vê três, Ele não vê quatro, Ele vê dois. De um lado, Ele vê Adão. E em Adão, todos aqueles que não creem nele. A velha natureza apenas. Do outro lado, Ele vê Cristo. E em Cristo, como cabeça da igreja, Ele vê todos aqueles que creem nele. Todos nós. Amém. Vamos começar, então, pelo velho homem. O velho homem, então, está lá em Adão. Adão, em hebraico, é Adam. E Adam termina em M. As palavras em hebraico terminadas em M representam o plural. Ou seja, em Adão estava toda a humanidade. Toda a humanidade foi criada ali. Tá, Larissa, mas e Eva? Eva recebeu esse nome por Adão depois que caiu. Depois que comeu do fruto. Antes disso, Eva era Adão. Toda a humanidade estava em Adão. Ou seja, quando Adão caiu, nós caímos junto com ele. Era como se nós estivéssemos lá. Quando Adão recebeu a natureza de Satanás dentro dele, nós também recebemos. Quando Adão pecou, nós pecamos junto com ele. Larissa, eu não acho justo porque eu não estava lá. Mas nós também não estávamos com Jesus na cruz. Então, se nós não acharmos justo a medida usada em Adão, também não podemos achar a de Jesus. Porque ele levou por nós os nossos pecados. Amém? Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem. Que homem? Adão. Entrou o pecado. Observem que o pecado está no singular. O pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Vamos ler juntos esse final aqui. Porque? Todos pecaram. Todos pecaram. O pecado e os pecados. Quando a gente compreende a diferença entre eles, a gente compreende inclusive a nossa salvação. Se você tem alguma dúvida da sua salvação, mergulhe nesse estudo com o pastor Eduardo. Você pesquisava, tem várias ministrações dele sobre isso, muito poderosas. A diferença entre o pecado e os pecados. O pecado é a natureza de Satanás. Essa natureza que entrou em Adão a partir desse momento. E os pecados estão na esfera da nossa conduta. O pecado é como uma árvore. Isso aqui foi o que mais me clareou quando eu comecei lá atrás a estudar sobre isso. O pecado é como a árvore. E os pecados são como os frutos, a consequência do pecado. O pecado, nós precisamos de libertação e santificação. Nós, com a nossa própria força, o ser humano, nós jamais conseguiríamos fazê-lo sozinho. E dos pecados, nós precisamos de perdão e justificação. E tudo isso foi resolvido por Jesus na cruz. O que Adão gerou? Trouxe aqui dois exemplos. Um canguru e uma tartaruga. É possível um canguru? Por mais que ele queira, é possível que ele gere uma tartaruga? Canguru gera canguru. Tartaruga, se a gente olhar lá naqueles ovinhos bonitinhos, vai ter o quê? Tartarugas, certo? O que Adão gerou a partir do momento que ele recebeu essa natureza caída, então? Outros iguais a ele. Nós nascemos com essa natureza do pecado. Éramos escravos do pecado e condenados ao inferno. O que Deus fez, então, para nos libertar? Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, quem? Jesus. Muitos serão feitos justos. Nós somos justificados em Jesus. Quando a morte matou um inocente, ela perdeu o poder de matar. Quando a morte matou um inocente, Jesus foi para a cruz sem cometer pecados. Ela perdeu o poder de matar. Isso está lá em Hebreus 2, versículos 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, todos nós, ele também participou dessa condição humana, Deus em corporificação através de Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertasse aquele que durante toda a vida estiveram, estiveram está no passado, escravizados pelo medo da morte. Quem é livre no Senhor aqui? Glória a Deus. Nós somos livres, graças a Cristo. E agora, o novo homem. O novo homem, então, lembra da cosmovisão de Deus? Olhando para a terra, Deus vê Adão e Deus vê a Cristo. O novo homem está em Cristo. Todos aqueles que creem nele recebem, a partir desse momento, uma nova natureza no seu espírito. De um, Cristo fez dois. Antes, toda a humanidade era Adão. Toda a humanidade eram aqueles que não criam. Então, Deus, todos estavam em Adão. Certo? E agora, de um, Cristo fez dois. Vemos Adão, a cosmovisão de Deus, Adão e Cristo. Lucas 12, 51. Vocês pensam que vim trazer... Isso aqui é Jesus falando. Que vim trazer paz à terra? Não. Digo a vocês. Ao contrário. Vim trazer divisão. Que divisão é essa? Essa. Daqueles que não creem e daqueles que creem. Daqueles que têm apenas a velha natureza. A natureza de Satanás. E aqueles que têm a natureza de Cristo. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, ele inaugurou o novo homem. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Tudo está sobre o governo dele. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Então, nós, corpo de Cristo, a igreja, recebemos a Cristo como o nosso cabeça. A qual é o seu corpo? Somos o corpo de Cristo. A plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. O nosso clamor diário deve ser para que o Senhor seja, de fato, tudo em nós. Preencha cada pedacinho do nosso ser. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem, Adão, formado da terra, é terreno. O segundo homem, Cristo, é do céu. Um com Cristo. O nosso espírito, ele não é dotado de personalidade. Ou seja, ele está apto a receber nele a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito, através do Espírito Santo, no seu Espírito. Então, a partir do momento que você crê em Jesus, você crê que Ele é o seu Senhor, que Ele te salvou, você recebe, então, no seu Espírito, se torna um com Ele, o seu Espírito com o Espírito de Deus, indivisível e inseparável. Uma nova natureza, uma nova personalidade, está dentro de todos aqueles que creem em Cristo. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Aleluia. E aqui nós temos uma videira. É possível pegar um ramo de uma videira, tirar dela? Esse ramo vai gerar fruto sozinho, desconectado da videira? Não. Tudo, absolutamente tudo, fora de Cristo, é morte. Fora da videira verdadeira, dessa nova natureza, é morte. Toda essa velha criação, tudo que vem de Adão, é morte. Até o lado bom da nossa alma, é mau. Até o lado bom da nossa alma, é reprovado diante do Senhor. Então, tudo que há em nós, dessa nova natureza, provém de Cristo. O que recebemos, então, a partir do momento que nós cremos nele? Filiação. O direito de sermos feitos filhos de Deus. Isso é muito poderoso. Porque nós vimos que agora, todos foram atraídos a Ele. Então, não apenas os judeus, mas também os gentios. São feitos filhos de Deus. Tudo que Deus é e tem. Eu olho pra Jesus, Larissa, eu vejo bondade, eu vejo paciência, eu vejo amor, eu vejo tanta virtude. E quando eu olho pra mim, não é isso que eu vejo. Como assim eu recebi, quando eu crie nele, tudo que ele é? Exatamente. O que nos falta, muitas das vezes, é olhar pra Jesus e também olhar pra dentro de nós, através dos olhos dele. Porque nós temos esse acesso. Nós podemos acessar tudo que Deus é. O que nos falta é olhar através dos olhos dele. Nos ver como ele nos vê. Como esse novo homem. Deus não nos vê mais em Adão. Deus olha pra gente o que ele vê. Cristo. Cristo crescendo e sendo formado em nós. E nós precisamos acessar essa nova natureza. A vida eterna, a vida de Deus. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos condenados ao inferno e à morte. Mas recebemos, então, a vida eterna de Deus. E vamos passar a eternidade o conhecendo. E a unidade com o Cristo no corpo. Isso é muito poderoso. Quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos um com ele no nosso espírito. Mas foi só eu, foi só você que fez isso? Não. Cada um aqui também o fez. Existem dois, existem três, existem quatro Cristos? Não. Só um Cristo. E ele, como nós vimos aqui, ele é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça e só existe um Cristo, quando eu creio nele e me torno um só espírito com o Espírito de Deus, eu também me torno um só com cada um que creu em Cristo. Uma unidade no corpo de Cristo. E o pecado? Glória a Deus, estou muito feliz. Recebi uma nova natureza. Mas e o pecado? A natureza do pecado ainda está em nós, na esfera da nossa alma. Por isso que até o pastor Eduardo sempre brinca que nós somos uma confusão. O cristão é uma confusão sobre duas pernas. Porque lá na esfera da nossa alma, nós temos a natureza de Satanás. E no nosso espírito, nós temos a natureza de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. Pra mim e pra você. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem aqui já ouviu ou já usou esse versículo de alguém falando assim? Ah, fulano, fiz tal coisa, mas sabe como é que é, né? A carne é fraca. Já ouviu? Alguém já ouviu? Eu não só ouvi, como provavelmente já falei isso alguma vez na vida. Mas não é isso que esse versículo quer dizer. Existe uma batalha entre o Espírito e a carne. Mas a carne é fraca e não consegue vencer o Espírito. Porque o Espírito sempre está pronto para vencer. Basta a gente decidir e permitir. Amém? O novo homem coletivo. Um só Espírito. Cristo é o cabeça. Cristãos são os membros desse corpo. Então esse é o novo homem coletivo. Cristo corporativo. Nós todos em unidade no Senhor. Esse é o objetivo da salvação do Senhor pra nós. Agora a gente vai fazer um exercício. Vocês estão atentos? Todo mundo. Estou vendo. Vocês estão atentos. Amém. Esse é o João. O João se voluntariou. Não está sabendo, mas ele se voluntariou para fazer parte aqui hoje. Olhem bastante para o João. Quem aqui já brincou daquele joguinho de sete erros? Olhar para duas imagens e ficar comparando uma a outra? Também. Vocês vão olhar para o João. Ignorem um pouco a imagem, a paisagem no entorno dele. Foquem nele. Olharam? Bastante? Pode passar? Tá bom. E esse, quem é? É o João? Vocês são muito inteligentes. Além de bonitos e inteligentes. Tá. E agora? É o João? Vocês estão vendo só os braços dele e as costas dele. É o João? É? Sim. Era o João. Exatamente assim que é o corpo de Cristo. Quando nós vemos parte do corpo de Cristo. Cada um aqui. Nós estamos vendo a expressão de Cristo por completo. Amém? Aleluia. Larissa, eu sinto que o que eu faço é muito insignificante. Para mim, aos meus olhos, ao meu ver, eu me sinto uma partezinha muito insignificante. A minha função no corpo, eu posso até ter uma, mas ela é muito pequena. Aos seus olhos, aos nossos olhos humanos, caídos, podem até parecer que o que a gente faz é insignificante no corpo de Cristo. Mas para a minha mão fazer isso aqui, todo o meu corpo precisou comunicar algo para ele. Trabalhar em unidade para que a minha mão conseguisse fazer isso aqui. E assim é o corpo de Cristo. Não importa o que você faz. Não importa o que o Senhor te chamou para fazer. Você está o expressando. Isso por si só já é motivo de muita alegria. Porque nós expressamos ao Senhor. Independente da função que seja. Como nós vimos ali o pezinho do João e vocês falaram que era ele. A canela do João, a panturrilha, os braços. Todo o corpo expressa a Cristo. Sim, cada membro expressa a Cristo e isto é a igreja. Por que nós somos fortalecidos quando estamos uns com os outros? Porque nós estamos completos. Em unidade no Senhor. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Um Cristo, uma igreja indivisível e inseparável. Trouxe uma família linda ali com filhos. Se eu pegar o pai e o mamãe. Pastor Eduardo e Pastor Priscila. Três filhos maravilhosos. Pegar o cabelinho do Lourenço. Fizer um exame de DNA. O que vai estar lá? Pastor Eduardo e Pastor Priscila. Mesmo que a gente pense e fale. Não, isso aqui eu tenho certeza que é do pastor. É a cara do pastor. Vai estar Pastor Eduardo e Pastor Priscila. Pegar um pedacinho da unha do Henrico. Tirar o DNA. Pastor Eduardo e Pastor Priscila. Nós ouvimos muitas vezes, de forma muito romântica, que o marido e a mulher se tornam uma só carne. E amém, tudo certo. Mas onde de fato e de verdade, o marido e a mulher, o pai e a mãe se tornam uma só carne, é no filho. Indivisível e inseparável. E assim é o nosso espírito com o Espírito de Deus. Assim nós somos com o Senhor a partir do momento que nós cremos nele. Indivisível e inseparável. Onde você for, Cristo vai com você. O que você fizer, Cristo está fazendo com você. É inunidade. Qual parte de mim é a igreja? Cristo. Lembra que eu falei que até a parte boa da nossa alma é má? Por quê? Proveniente de Adão. Proveniente da natureza de Satanás. Então, até o que é aos nossos olhos? Pode parecer bom. Se vier da nossa alma, é mal diante do Senhor. A única parte boa em nós é Cristo. Então, tudo que não é Cristo não é igreja. A igreja, nós, o corpo, não é o que é acrescentado a ela, mas o que provém de Cristo. Tudo que provém de Cristo, o que não provém, não é igreja. Que o Senhor nos permita ver a igreja gloriosa através dos olhos dele. E aqui, igreja, como nós aprendemos, fala de cada um de nós de forma individual e também coletiva. Quando você olhar pra você agora, você vai olhar através dos olhos de Jesus. Entendendo que você pode acessar essa nova natureza. E tudo que Deus é, está acessível a você se você crer. E também, olharmos uns pros outros. Olhar pro nosso irmão, além, para além dos pecados, para além da personalidade, além dos nossos erros. Mas enxergar o Cristo que há em cada um. Porque é assim que Deus nos vê. E também a igreja. A igreja está pronta aos olhos de Jesus. Quando ele olha pra terra, lembra da cosmovisão? Ele vê a Cristo. Quando ele olha pra nós, pra igreja, ele vê a Cristo. Que nós possamos ver assim também. Amém. Que Jesus te abençoe. Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade. E aí